Olá, hoje é quarta-feira, dia 16 de dezembro de 2015. O Jornal da Câmara está começando. Os quatro museus mantidos pela Fundação Cultural são boas opções para visitar durante as férias coletivas dos servidores públicos municipais, que começam no dia 21 de dezembro e se encerram no dia 17 de janeiro. Durante esse período, quem estiver pela cidade poderá conhecer os museus de hábitos e costumes da Família Colonial e o Museu Dr. Blumenau, o Mausoléu Dr. Blumenau. As atrações permanecem abertas ao público das 10 horas da manhã às 4 da tarde, menos nos dias 24 e 25 de dezembro e 31 de dezembro, e também dia 1º de janeiro, além das segundas-feiras, que é o dia da manutenção das atrações. Mais informações podem ser obtidas no site da Prefeitura. O vereador Ians Manton indicou patrolar e colocar macadami na rua Henrique Mete e recuperar o calçamento da rua Gerolde Raitun, em frente ao número 130 e 131, ambas no bairro Itopavazinha. E o vereador Roberto Tribes indicou limpar, desassorear ou dar condições para água e esgoto escoar pelo córrego entre as ruas Carlos Gardel e Rua Francisco Valdique, no bairro Fortaleza. De acordo com o vereador, há grande acúmulo de água e esgoto em função do córrego, que está totalmente obstruído e recebe todo o esgoto do residencial Minha Casa Minha Vida. E o vereador Adriano Pereira indicou implantar caixa sanitária na rua Luxemburgo, no bairro Passo Manso, entre os números 37 e 55, para resolver problemas das águas pluviais e sanitárias que está acumulando-se nos fundos das residências. Foi encaminhado à mesa diretora da Câmara um requerimento solicitando a realização de uma audiência pública sobre violência obstétrica. A proposta é do vereador Jefferson Forrest, do PT, que pretende discutir e esclarecer as questões referentes ao tema tão atual e tão polêmico. O requerimento aguarda agora aprovação e possível data para sua realização. E o presidente da Câmara, Mário Wilde Brandes, solicitou providências ao Executivo Municipal da Secretaria de Planejamento Urbano, para que responda se existe possibilidade de readequação da tubulação, bem como da Boca de Lobo, que evade as águas pluviais da rua Albert Stein, esquina com a rua 25 de novembro, no bairro Itopava Norte. A justificativa é de que a atual Boca de Lobo, instalada no local, está causando transtornos aos moradores da região, no sentido de impasses em relação à sua instalação. Foi aprovado na Câmara o projeto de lei do vereador Beto Tribes, que dispõe sobre a execução de pinturas e obras de artes nas paredes externas das edificações com mais de dois pavimentos, bem como a instalação de obras de arte na área interna e na área de afastamento mínimo obrigatório das edificações, que sejam compatíveis com os projetos arquitetônicos. E segue para a sanção do prefeito o projeto aprovado pela Câmara, que possibilita constar na conta de água do Samai, quando for solicitado o nome do cônjuge ou companheiro, como informação adicional ao nome do usuário, para fins de comprovação de residência. A proposta é de autoria do vereador Ians Manton, no PSDB, e teve aprovação dos parlamentares no plenário. E agora, vamos a um breve intervalo. Voltamos já! Além de dias, semanas e meses, aqui o tempo também é contado com resoluções e propostas que seguem uma única direção, a do progresso da nossa cidade. Câmara de Vereadores de Blumenau. Trabalho que faz nossa cidade avançar. O Corpo de Bombeiros Militar de Blumenau intensificou o serviço preventivo de fiscalização de segurança contra incêndio e pânico em casas noturnas. Foram fiscalizados oito bares, boates e danceterias do município, verificando-se a necessidade de pequenos ajustes em alguns sistemas preventivos. Porém, não apresentavam irregularidade nos sistemas vitais de segurança, como controle de público e saídas de emergência, conforme normatização exigida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. O principal objetivo da corporação é orientar e conscientizar os proprietários de estabelecimentos de casas noturnas para que forneçam condições adequadas de segurança para o público frequentador de seus estabelecimentos. O Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Siga acompanhando nossa programação e até mais!